Esse aqui a minha diária é pra azul que tem 18 Pra 18 e ainda falta 5 Ainda falta 5 Branca no Jiu Jitsu meu irmão nunca vai, pelo amor de Deus Não vai chegar aos 16 e parar de treinar não que tu volta pra Branca Treinamento é chegar aos 16 e vai pegar azul aí Que tu vai pensar em margar Pelo menos nunca mais tu volta Nossa Aplausos Aplausos